Beleza única. A casa de leilões Sotheby's colocou em exibição em Dubai nesta segunda-feira o maior diamante negro lapidado do mundo. Especula-se que o enigma, como a rara pedra de carbono foi apelidada, foi formado por um impacto de meteorito há mais de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Uma das gemas mais difíceis de lapidar devido à sua resistência, o diamante de 555,55 quilates e 55 faces, não era exibido pelo proprietário anônimo há 20 anos. O formato foi inspirado no símbolo de poder e proteção do Oriente Médio, Jamsa, em forma de mão, também ligado ao número 5. Depois de ser exibido em Dubai, o enigma viaja para Los Angeles e Londres para ser leiloado online por sete dias, a partir de 3 de fevereiro, e pode alcançar o preço de 5 milhões de dólares. O que a Sotheby's chama de maravilha cósmica pode acabar nas mãos de um trader de bitcoin. No ano passado, o diamante Key 101-38 foi vendido em Hong Kong pelo equivalente a 12 milhões e 300 mil dólares em criptoboeda.